Fazendo isso, você deixa o seu banheiro limpo e cheiroso por até uma semana. Em um recipiente vamos adicionar 150 ml de água, 2 colheres e meia de sal, 3 colheres de sopa de detergente de coco, 2 colheres de sopa de vinagre de álcool, 1 colher de sopa de água oxigenada volume 40. Vamos misturar tudo isso muito bem. Logo em seguida é só a gente jogar um pouco dessa mistura dentro do nosso vaso sanitário ou então no chão do nosso banheiro. Agora com a ajuda de uma bucha ou então de uma escovinha, vamos esfregar esse vaso muito bem. Fazer o mesmo processo no chão, só jogar um pouco dessa mistura e logo em seguida esfregar com a ajuda de uma vassoura. Após tudo muito bem esfregado, é só a gente enxaguar normalmente. Tira todas as manchas do seu vaso sanitário e elimina todos os odores. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!